Olha aí a vinha do momento Passa a trabalhar essa semana Uma baratinha encostada Hã? Tomar bichinho Deixa eu te ser viado só A altura daquele ali Aquele ali ficou reto agora Aquele ali ficou plano Levanta aquele ali Agora, Bocão? Até o Bob ficou plano agora Até o Bob ficou plano? Ficou plano, ficou Fala Marabá Começa a amarração Até o Bob ficou plano Liga lá de baixo tem dois Pra nós ver aqui o que vai dar nesse vez Será que vai dar liga? Hã? Uau Acorda com é Hã que tá alto Abusada da mech Sonhando a aula Tá barata Coisa do mal As vidinhas